Fala galera, beleza? Aqui é o Vini, mais um vídeo E hoje eu queria falar pra vocês 7 coisas para te fazer um filmmaking melhor a custo zero Nas coisas que eu vou citar agora, você não vai precisar desembolsar nada Pra que você evolua e pra que você seja melhor do que você faz Seja filmmaking ou seja qualquer outra área Essas coisas são muito válidas Bora pro vídeo Tenha referência, procure os melhores da sua área Seja parecido com eles até que você desenvolva uma técnica melhor Observe os ângulos, os movimentos, as cores deles Cada detalhe que for possível E aí que a gente entra na segunda dica Aprenda inglês O inglês foi o maior divisor de águas na minha carreira como filmmaker E ele me possibilitou aprender de pessoas do mundo inteiro e não só do Brasil Ou seja, eu aprendo de americanos, canadenses, australianos Colocando suas experiências e conhecimentos pra fora através de uma só língua Existem várias maneiras de aprender inglês de graça Cada um tem a sua maneira E a minha maneira foi assistindo vídeos e me acostumando com a língua Ache a sua maneira Seja lendo livros, vendo vídeos como eu Ou até vendo filmes, séries, entre outros Próxima dica é Pratique A prática leva à perfeição Não tem como ser alguém com um trabalho decente sem que haja prática Treine novas técnicas, experimente ao máximo, sem ter medo E isso com toda certeza vai te ajudar muito A próxima dica é Conheça os seus equipamentos melhor do que ninguém Os seus equipamentos são as suas ferramentas de trabalho É essencial que você conheça todas as coisas relativas a ele Todas as configurações, todos os menus, todas as funções Isso além de otimizar o seu trabalho vai te permitir tirar uma qualidade melhor do que você já tem E talvez fazer mais do que você acha que pode Vou trazer um exemplinho pra vocês Uma vez eu tava filmando um casamento e nessa época eu usava Canon E se vocês não sabem, tem um software pra Canon chamado Magic Lantern Esse software basicamente permite que você desbloqueie muitas funções que a sua câmera não tem Por exemplo, na minha situação Controle de balanço branco manual Zebras Números quebrados de ISO E coisas do tipo Eu tava conversando com um fotógrafo nesse dia Um fotógrafo com muitos anos de experiência Eu falei pra ele desse Magic Lantern e ele nem fazia ideia do que era E isso poderia ajudar ele muito mais no trabalho dele E por mais que fosse algo não tão relevante pra ele Era algo que poderia ajudar ele no trabalho dele de alguma forma E ele não estava usufruindo Agora vamos pra nossa quinta dica que é Sempre querer aprender mais No nosso trabalho como filmmaker é necessário que a gente sempre esteja nos atualizando Então é necessário que você não se acomode com o que você sabe Porque pode ser que amanhã você esteja desempregado Cometa erros e aprenda com eles Erros são coisas que sempre acontecem e sempre acontecerão Por isso é necessário que você esteja observando cada erro que você comete E procurando maneiras de não cometê-los novamente Uma coisa que eu indico muito é você reassistir trabalhos antigos que você fez Observar os erros que você cometeu Ver o que você faria de diferente E fazer o máximo pra não cometê-los novamente A nossa sétima e última dica é Seja organizado Eu não tô falando só de organizar os seus equipamentos Ou organizar o que você tem Eu também tô falando de organizar as pastas no seu computador Isso mesmo É mais fácil que você se localize nos seus arquivos com mais facilidade Assim você ganha tempo e otimiza o seu fluxo de trabalho Obrigado por me assistir hoje Deixe seu like, deixe seu comentário Se inscreva no canal Ative um sininho pra não perder nenhum dos meus próximos vídeos Até a próxima